E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês E dessa vez é um jogo bem interessante Que provavelmente vocês já conhecem, né? Mas assista o vídeo até o final Pra ajudar no canal Se você é inscrito aqui E se você gosta dos meus conteúdos, beleza? Então assiste o vídeo até o final Que eu vou falar algumas coisas sobre o jogo Coisas que a gente interessa Com um pouco do resumo da história do jogo Falar com quem traduziu E de onde vocês vão conseguir baixar Beleza? Então é isso Vamos lá falar sobre um pouquinho de Artemis Um nome meio diferente, né cara? Artemis veio me contar A história do nosso personagem Cara, Jubileu, né cara? Vocês estavam com saudade de Jubileu, né? Jubileu faz tempo que não aparece aqui Pra fazer uma gameplay longa Mas vou tentar fazer umas gameplay longas Com Jubileu, galera Mas tá mais complicado O YouTube tá muito chato com essa questão Rapaz, eu te falava Jubileu tá chateado com isso Mas bora lá Vai contar a história de Jubileu Estava vivendo os melhores momentos da sua vida, cara O cara trabalhava aí com um engenheiro de software Em uma das melhores empresas do mundo E do nada ele nem é com quem ele menos esperava Uma pessoa perto dele Traiu ele, galera E ele perdeu tudo O cara ainda tem depressão E cara, tem que tentar se recuperar Até que um dia Um amigo próximo dele Mandar uma mensagem pra ele Falando que tem uma proposta pra ele Aí, meu amigo A gente vai se erguer de novo na vida A história do jogo é bem interessante Os gráficos também que vocês podem ver aí O personagem dando uma risadinha É bem bonito E o jogo também tem as animações Bem bacanas Creio que vocês vão gostar Se você já jogou Provavelmente a maioria aqui do canal Já deve ter jogado Porque essa tradução aqui Já tem umas duas Não tem duas não Tem uma semana mais ou menos Que já saiu Então já tem bastante tempo E o jogo também já é um pouquinho antigo Já tem mais aí de um Quase um ano já que esse jogo foi lançado Não sei, basicamente isso Se não tem, tá quase Quem traduziu o jogo? Quem traduziu o jogo Foi a galera lá dos magotes Beleza? Os caras top demais, mano Eu tenho o maior respeito por eles E sempre que eu posso Eu trago jogos lá De falar deles Pra recomendar os caras E eu aconselho demais Os caras são humildes pra caramba Lembrando que os magotes Eles não são muito focados Em traduções Eles são mais um grupo Digamos assim De passagem Focada ao Bangadick Só que aí Eles resolveram A traduzir os jogos também Mas o canal deles Lá no Discord É focado também No Bangadick Então se você gosta Eu recomendo a vocês Entrarem no canal deles Tem sempre novidades Sempre atualizações Tem sempre foto Nas atualizações Eu vou deixar aí O link do Discord deles Na descrição Pra vocês entrarem no grupo deles Tá? Beleza, galera? E claro, né? O grupo do meu também Tá na descrição Lá tem umas coisinhas bacanas Claro que não apreço muito Mas tem o Anonymous lá O Anonymous é um Cara interessante Mentira Chato pra caramba Mas tá lá sempre Interagindo com vocês E sempre que eu posso interagir Eu apareço lá, tá galera? Então Entrem nos dois Canal do Discord Na galera dos magotes E no meu, né? Claro E sobre download Cara Como vocês sabem Download É muito complicado No YouTube O negócio chato A gente não pode Colocar na descrição Se coloca na descrição Meu amigo É strike na hora O YouTube já vem Passar fala no pescoço Quer nem saber Só toma assim, ó Tomou Isso nem adianta chorar, mano E então A gente tá deixando No comentário fixado Mas geralmente Também o YouTube Vai lá e dá uma rasteira E tira o comentário fixado Meus amigos Vocês tão achando Que é fácil, né? Não é nada fácil não, cara Então Se você chegar, cara E não encontrar O download Lá no comentário fixado Vocês vão ter que entrar direto No Discord dos magotes Que vai estar lá na descrição É bem simples E lá vocês fazem O processinho de cadastro No Discord Como todos tem, né? E vai liberar a sala De jogos e de traduções E lá vocês vão achar Todos os jogos traduzidos Por eles E, claro O Artemis Aí vocês vão lá e baixam Isso dele em cima Esse jogo Se você já jogou Deixa nos comentários Que vocês já acham Desse jogo Se você ainda não jogou Joga lá E depois você volta Aqui nos comentários Beleza? Esse é o Artemis Traduzido aí Pela galera dos magotes Valeu, galerinha Vocês são top Sempre que eu posso Estou trazendo o jogo De vocês Se você quer mais um Vou tentar trazer mais um Aí nessa semana Mais um ou uns dois, né? Vamos ver como é que Vai desenrolar da história Mas é isso, meus amigos Tamo junto Espero que vocês tenham gostado E até uma próxima Tchau 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 Tchau